Sem a mínima dúvida, existe o chamado fenômeno psicológico de massa. Pessoas que na multidão fazem coisas que não fariam sozinhas. Gente que se despersonaliza, assume a mentalidade do grupo ao qual passou a pertencer. E o pior, passa a se dedicar ao irrefletido, ao irracional, ao desumano, ao grosseiro, ao que sabota a vida em sociedade. Não é intrigante nós pensarmos que durante 350 anos, toda uma sociedade no nosso país, gerações e mais gerações, apoiaram o regime da escravidão. Olhe para a Itália de Benito Mussolini, para a Alemanha de Adolf Hitler. A gente vê aqueles homens discursando em praça pública e percebe a psicopatologia severa da qual eram portadores. E propondo aos povos que governavam o igualmente hediondo, obsceno, e que levou ambas as sociedades à bancarrota, ao morticínio, à vergonha perante a opinião pública mundial. Como explicar uma coisa como essa? Como que toda uma nação pôde guardar silêncio enquanto via homens e mulheres sendo levados para as câmaras de gás dos campos de concentração nazistas? Mas, mais recentemente, me impressionou profundamente esse mesmo fenômeno no nosso país. Olha, famílias divididas, igrejas fraturadas, antigos laços de amizade rompidos, pessoas que não conseguem mais conversar. E aí você percebe o apoio acrítico, apaixonado, incondicional, dado ao candidato que gente que você conhece apoia. E elevado a dizer, meu Deus, como que ele se mantém cego para o que está em curso, o que está sendo propondo, o que está sendo proposto, é antidemocrático, é irracional, não deu certo em nenhum outro lugar do mundo. Impressiona ver, portanto, em razão desse apoio, pessoas simplesmente sublimando os erros desses candidatos que passaram a apoiar efusivamente em meio a debates acalorados com, não poucos, de ambos os lados da disputa política e ideológica, atacando pensadores que jamais leram, defendendo o que jamais estudaram, se comportando, portanto, de maneira bizarra. mais recentemente, de outubro do ano passado para cá, o conflito na faixa de Gaza, nós vimos pessoas apoiando de modo descarado o ataque terrorista do Ramaz, mas não foram poucas, foram milhares, milhões de formadores de opinião pública. apesar de todas as cenas que emergiram, de todas as informações sobre a carnificina às quais tivemos acesso. Gente que, em razão, portanto, de paixão ideológica, ignorou atentado terrorista. Agora, o que falar daqueles que estão vendo o bombardeio em Gaza? Os corpos das crianças destroçados, meninos e meninas sendo retirados de escombros, e que, mesmo assim, chamam o que está em curso de guerra justa. condenam toda e qualquer espécie de alusão a um genocídio que estaria acontecendo em Gaza, esquecendo-se que, ainda que, tecnicamente, não se possa usar do que está em curso em Gaza, não se possa usar a palavra genocídio, como nominar? O morticínio de meninos e meninas palestinos. Olha, tudo isso me deixou tão perturbado e eu confesso que eu, de certa forma, aqui, não vai nenhum vitimismo me sentir profundamente afetado por tudo isso de 2018 para cá no nosso país. Vi pessoas que deixaram de falar comigo sem que, ao menos, tivéssemos parado para discutir sobre as nossas diferenças políticas, nossas visões de mundo, sabe, da melhor forma de conduzir a vida da nossa nação, nunca paramos para conversar e, contudo, simplesmente perdi o contato com elas, passaram a me odiar e eu sei que muitos dos que estão me ouvindo hoje passaram pela mesma experiência. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ler sobre o assunto. Separei vários livros, alguns eu ainda não li e outros eu já li e reli e entre esses, esse aqui, olha, que eu gostaria de passar a examinar a partir de hoje, do Gustave Lebon, Psicologia das Montidões. Olha só, Gustave Lebon é um médico e sociólogo francês nascido em 1841. Então, no prefácio, olha só, no prefácio, nós estamos falando de meados do século XIX, nós encontramos o Gustave Lebon declarando o seguinte, que o indignava ou chamava-lhe a atenção a ação inconsciente das multidões, substituindo a atividade consciente dos indivíduos e ele declarava, portanto, que tal fenômeno representava uma característica da sua época. Então, o que representava, segundo Gustave Lebon, uma característica da sua época, a ação inconsciente das pessoas. Milhões, ao mesmo tempo, agindo sem pensar e substituindo, portanto, a atividade consciente pela atividade inconsciente. E é sobre isso que Gustave Lebon trata nesse livro, citado por Freud, objeto de muita debate, de muita discussão, de muita controvérsia. Então, da introdução, Gustave Lebon deplora o que ele chama de ditadura da multidão. Veja que é uma afirmação, de certa forma, para os dias de hoje, profundamente, politicamente incorreta. Porque ele olhava para as massas e dizia o seguinte, tudo isso que essa gente é capaz de fazer e está fazendo nos nossos dias, é de natureza ditatorial. O que ele está dizendo é o seguinte, que indivíduos supostamente racionais, que não eram governados pelas suas paixões, vamos também ser honestos. Existe gente assim, gente razoável. Eu vi nessas eleições no nosso país, as últimas, para a presidência da república, pessoas que agiram de uma forma muito razoável. Olha, eu vi gente que tinha antipatia por um determinado adversário e que condenou suas ações durante anos. mas diante daquilo que se lhe afigurava como um mal maior, votou em quem não gostava e consciente do que estava fazendo. Quer dizer, um voto totalmente desapaixonado, uma adesão pontual, de modo algum cega, mas Gustavo Lebon percebeu isso nos seus dias. A sociedade exposta ao que ele chamava de ditadura da multidão. E outra coisa que ele diz, ele deplorava a falta de entendimento das massas. Então, ele escreve o livro por julgar que poder público e sociedade tem de compreender esse fenômeno. Tem que compreender a psicologia das multidões. então, ele declara ainda na introdução e no próximo vídeo eu vou ler juntamente com você as principais passagens, as declarações mais polêmicas feitas pelo sociólogo francês, mas na introdução ele fala que a experiência isso o motivou a escrever esse livro. A experiência ainda não ensinou ao poder público e à sociedade o suficiente é que os homens nunca se comportam seguindo as prescrições da razão pura. Então, a experiência ainda vou citar a frase de modo fiel a que está registrada no livro a experiência ainda não lhes ensinou sociedade e poder público o suficiente que os homens nunca se comportam seguindo as prescrições da razão pura. E eu gostaria aqui de terminar essa introdução ao livro Você sabe que o Vamos Ler Juntos significa uma análise literária da perspectiva do cristianismo. Então, a minha ideia é ser fiel à interpretação das ideias do autor mas fazendo uma análise do seu pensamento sobre a perspectiva do evangelho. Então, tudo isso é chamado de fenômeno psicológico de massa pode ser visto numa passagem que é do conhecimento de todos das mais importantes da Bíblia que se encontra no evangelho de Marcos capítulo 15 versículo 6. Olha o que diz a Bíblia. Ora, por ocasião da festa era costume soltar ao povo um dos presos sabe? Aqueles que eles pedissem. Então, nos dias da morte de Cristo era um costume soltar um preso por ocasião da festa da Páscoa. Está entendendo? Então vamos lá. Havia um preso chamado Barrabás detido com rebeldes os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Então, pelo texto estava estabelecida a culpa do grupo ao qual Barrabás pertencia. Então, vindo a multidão começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume. Então, a multidão fez lobby, fez pressão política. Pressionou Pilatos a fim de que Pilatos atendesse a uma norma da cultura da época. A uma espécie de pacto feito entre poder público e sociedade. Então, Pilatos lhes respondeu dizendo vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Com a pergunta que Pilatos faz à multidão. Vocês querem que eu solte aquele que está sendo acusado pelas autoridades do seu país? de ser um louco, de ser um falso profeta, de alguém que está se insurgindo contra a sua própria religião e contra a autoridade pública constituída? Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Aquele que está sendo acusado de, num devaneio, ter assumido o comportamento de alguém que, numa megalomania sem fim, passou a se considerar o rei dos judeus sem que a maior parte da sociedade não o reconhecesse, não o visse como tal? Então, é essa pergunta. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Então, o texto está dizendo que Pilatos não queria matar Jesus. E ele percebia a malandragem, vamos assim dizer, dos pastores da época, da liderança eclesiástica dos dias de Jesus. Eles morriam de inveja daquele rapaz que atraía a atenção das multidões, que era ouvido por muitos e que batia manhã, tarde e noite na instituição religiosa, na sua liderança, na cultura espiritual dos seus dias. Então, Pilatos percebia a malandragem que eles estavam querendo usá-lo. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão. Olha lá, os principais sacerdotes incitaram a multidão. O que significa o seguinte, que os principais sacerdotes foram para as redes sociais, usaram extensamente o YouTube, o TikTok, o Twitter, o Instagram, o Facebook, usaram tudo isso, usaram o púlpito, usaram a televisão e rádio para fazer a cabeça de quem? Da multidão. O texto é claro, pois ele bem percebia, mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido que lhe soltasse de preferência barrabás. Ou seja, aqueles formadores de opinião religiosos conseguiram levar a multidão a pedir a soltura de barrabás e a execução de Cristo. Olha que coisa impressionante. Então, os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência barrabás. O que nós vamos ver nesses próximos dias é que massacres, genocídios, extermínios costumam acontecer com o apoio de lideranças religiosas. Não apenas elas, intelectuais, jornalistas, formadores de opinião geral, sempre estão envolvidos. Agora, é impressionante como que a igreja, naquilo que ela tem de mais perverso civil, naquilo que ela mais tem de inautêntico, ao longo dos séculos, tem demonstrado uma impressionante capacidade de apoiar fascínoras. Então, os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência barrabás. Olha a importância de nós jamais lidarmos de modo acrítico ou darmos apoio incondicional a pastores e líderes eclesiásticos. E Pilatos lhes perguntou o que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus. E eles gritaram crucifíquio. Então, foi estabelecido um fenômeno psicológico de massa. Aquelas pessoas que tiveram a cabeça feita pelos sacerdotes pediram a crucificação de Cristo. Aí Pilatos insiste, mas Pilatos lhes disse que mal fez ele, porém eles gritavam olha só, porém eles gritavam cada vez mais. É isso que eu estou falando. É sobre isso que Gustavo Lebon trata e sobre o que eu tenciono falar nos próximos vídeos. Mas a multidão gritava cada vez mais crucifíquio. Várias pessoas ao mesmo tempo de uma maneira totalmente irracional pedindo a crucificação de Jesus. Então, Pilatos querendo contentar a multidão porque em geral a classe governante por isso que nós não podemos dar apoio incondicional a ninguém a classe governante trabalha visando o poder. A última coisa que essa gente quer é ser sacada do cargo que ocupa. Então, elas vivem para o poder, se servem do poder e temem, portanto, a multidão. Temem serem objeto de uma tamanha pressão social a ponto de o seu governo se tornar inexecuível. E por isso, como essa gente costuma estar mais preocupada com o cargo que ocupa do que com a justiça, o texto diz que Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou Barrabás e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então, um fenômeno psicológico de massa levou Jesus à crucificação. Creio que temos bons motivos, portanto, para mergulharmos no conteúdo desse livro e de outros que nós vamos examinar a fim de nos protegermos. que alguma coisa que pode se tornar tão nefasta e vergonhosa para a nossa vida.